E no vídeo de hoje, galera, temos nova atualização do System Y plugin, que é o aplicativo responsável por trazer a nova interface aqui no centro de controle da HyperOS. Link para download disponível na descrição do vídeo, você pode baixar e instalar no seu Xiaomi, desde que o mesmo esteja na HyperOS e pode ser com Android 14 ou Android 13, tá? Outra coisa muito importante, pelo amor de Deus, não instalem o System Y plugin caso vocês estejam aí na MIUI ainda, tá? Se vocês fizerem isso, muito provavelmente vai dar boot loop, vai precisar formatar o dispositivo e vocês vão perder todos os dados que estão no dispositivo de vocês, tá? Então não instalem na MIUI de jeito maneira, tá galera? Pelo amor de Deus. Outra coisa muito importante é que essa versão aqui do System Y plugin, ela é compatível somente com dispositivos com 6 GB de memória RAM pra cima, tá? Não instalem em dispositivos com 4 GB de memória RAM, porque certamente vocês terão problemas e também vai precisar formatar o dispositivo ou coisas do tipo. Então todos os avisos aqui passados, vamos partir aqui para os testes, né? Que é de fluidez, né? Opa, deixa eu voltar aqui, como vocês estão vendo a expansão aqui do player de... opa, do atalho aqui do Wi-Fi, Bluetooth também, vou mostrar aqui pra vocês. Player de música não tem na versão global, somente na versão chinesa, tá super fluido, olha só. Super fluido, sem nenhum problema, não sumiu o atalho aqui, olha, do modo mais escuro, né? Que a gente diminui aqui a intensidade de brilho de uma forma maior do que o padrão que a gente já tem no sistema, que é através aqui do painel de brilho. Então o aplicativo em questão de fluidez e funcionalidades aqui com os atalhos está 100%, tá? Vamos fazer aqui aquele teste de segurança e pra isso a gente entra aqui nas configurações, notificações e barra de status e aqui vamos até a opção de itens a serem exibidos na tela de bloqueio. Aqui é só desmarcar essas duas opções e vamos bloquear o dispositivo e ver como é que está aqui a questão da segurança, né? Se está descendo a central de notificações, mesmo com a opção ali desativada. Olha só, não temos nenhum problema quando a gente joga aqui pra senha também, não desce. Vamos ver aqui passando pra tela ao lado, né? Não desce também, até desce aqui, mas você não tem acesso às notificações, tá vendo? Então a segurança é 100%, ó, se clicar aqui vai pedir a senha. De igual forma também quando a gente faz isso aqui com o aplicativo da câmera, tá? A gente consegue entrar na câmera sem nenhum problema, porém, aqui, ó, até o acesso que a gente tem à central de notificações, ó, não vai. Sempre precisa da senha, se tentar acessar a galeria, também assim. Então em questão de segurança, tá 100%. Galera, é... DPI, né? Continua a mesma coisa. Se aumentar demais a DPI, vai ficar totalmente estreita a central de controle. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos até a menor... Que é a menor largura. Eu vou aumentar aqui a DPI pra vocês verem. Ó, aqui tá 392, que é o padrão que eu deixo. Vou colocar aqui, ó, pra... 800. Vamos lá. Ó, ó, ó o que que acontece. Vai ficar assim. Então, eu recomendo que vocês nem mexam nisso aqui, tá? Utilizem o padrão e se quiserem utilizar mais do que o normal, já estejam cientes de que vai ficar totalmente desproporcional aí. Como ficou aqui no meu Poco X6 Pro. Ó, 392 é o padrão. Vou colocar aqui. Às vezes se faz necessário reiniciar o dispositivo pra ficar tudo nos conformes. Mas no meu caso aqui, ó, tá tudo bonitinho. Funcionando perfeitamente. Tá vendo aqui a central toda padronizada. E muito fluida, galera. Muito fluida. Sem engasgo. E Xiaomi, pelo amor de Deus, já tá na hora, ó. Ó, corrija isso aqui no Poco X6 Pro, que na verdade não é nenhuma correção, galera. Pelo que eu vi, dispositivos com MediaTek e a Xiaomi costumam fazer isso aqui. Mantém necessidade desse aparelho. Uma máquina dessa tá com esse painel cinza, coisa que muitos aparelhos inferiores não tem, né? E a Xiaomi faz essa cagada aqui em MediaTek. Não vai mudar absolutamente nada em questão de desempenho no dispositivo ou coisa do tipo. É só tirar esse cinza ridículo aqui. Coisa que os temas fazem, né? Eu vou até aplicar um tema aqui e aqui já vai outra coisa muito importante. Se o tema que você estiver utilizando, né, ficar bugado e tudo mais, eu recomendo que vocês reiniciem o dispositivo, tá? Porque pode acontecer isso se acontecer algum bug visual, né? Mas, ó, tá vendo como ficou aqui? Aqui eu vou só dar uma reiniciada e ele vai passar a funcionar perfeitamente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos lá. Coloca aqui pra reiniciar. O dispositivo aqui já reiniciou e olha só. Tema aplicado com sucesso, sem nenhum problema. Tema funcionando perfeitamente. Vou colocar um outro tema aqui pra gente poder tirar aquele cinza escroto ali do Poco X6 Pro. Vamos entrar aqui no aplicativo de temas e vamos aqui aplicar um outro tema que coloque a transparência ali. Vamos colocar aqui um tema do Diego, por exemplo. Vamos aplicar esse tema aqui do Diego, né? Que ele coloca a transparência no painel de volume pra low RAM. E isso também acaba ajudando o Poco X6 Pro. Tá vendo aqui, galera? Ó, colocou o blusinho. Então, 100% aqui não tem necessidade nenhuma da Xiaomi fazer isso. Então, qualquer bug visual que vocês tiverem, basta reiniciar o dispositivo que vai ficar tudo nos conformes, tá? No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos. E até a próxima.